Good morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso Morning Drops de hoje. A palavra que eu selecionei para nós é mouth. Olha a pronúncia. Mouth. Aquele som bonito de TH que eu já ensinei vocês fazerem, lembra? Põe o dedo aqui e fala, ó. Mouth. Beleza? Continua praticando, hein? Eu vou dar uns exemplos aqui. Ah, mouth significa boca. Boca, tá? Então agora eu vou dar uns exemplos e de quebra no final eu vou falar para vocês como é que se fala em inglês respiração boca a boca. Se alguém estiver precisando de uma em inglês, você já vai saber fazer uma respiração boca a boca. É o seguinte, vamos aos exemplos. The dentist asked the patient to open his mouth. O dentista pediu ao paciente para abrir a sua boca. Ah, uma outra coisa aqui. Big mouth significa assim, boca grande. Sabe aquela pessoa que não vê a hora de falar? Então, big mouth. Eu vou dar um exemplo agora com big mouth. But, Mr. Big Mouth couldn't wait to talk. Mas o senhor boca grande não podia esperar para falar, né? Então, olha que legal, né? Duas expressões além da palavra, né? Big mouth é aquela pessoa que tem boca grande. Não no sentido real, mas no sentido figurado. Aquela pessoa que não para de falar, né? Sabe assim? Fala assim, puxa vida, hein? Oh, boca grande. Já estragou a surpresa. Então, esse aí é o Big Mouth. Bad words came out of her mouth. Então, palavras ruins saíram da boca daquela moça. Não vou falar da boca dela, que senão fica feio, né? É cacófato. Então, de sua boca, né? Melhor, palavras ruins saíram de sua boca. Shut your mouth. Cala a boca. Eu encontrei algumas músicas aqui. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo. E, como eu prometi, como é que fala respiração boca a boca em inglês? Respiração boca a boca em inglês, você fala mouth to mouth. Ó, mouth to mouth. Facinho de falar, né? Que esses TH aí. Então, exemplo. John gave you mouth to mouth and saved you. Então, o John fez uma respiração boca a boca em você e salvou você. Nossa senhora. Tem até uma música do Fate No More, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que chama mouth to mouth. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu volto então para o nosso Evening Drops. Um abraço. Um abraço.